O inferno é o limite. Essa ideia me ocorreu hoje, quando vi mais uns procedimentos dentro do Conselho de Ética, e eu falo lá daquele lugar dos coroas de quem foi do Conselho de Ética na época do Mensalão. Parece que as manobras são infindáveis para que uma simples admissibilidade de um processo seja votada. Então, todo tipo de interferência agora criou-se esse instituto. Na medida que o ministro Zé Roberto, Luiz Roberto Barroso, digno, sério, diz que não aceita a substituição do relator pedida pelos defensores de Cunha, e que isso é assunto interno a corpos, pronto, vamos usar o regimento e tudo que tiver ao nosso alcance aqui internamente para destituir o relator, ou seja, conseguir o mesmo objetivo propugnado na ação no Supremo, negada pelo ministro Barroso. E assim foi feito. Não houve reunião da mesa. Vários membros da mesa diretora, inclusive suplentes, fizeram questão de ir lá no Conselho, dizendo que não foi decisão da mesa destituir o relator Fausto Pinato, cujo trabalho louvamos, reconhecemos, elogiamos, sofreu muita pressão. Foi duríssimo. E hoje foi destituído, assim como se joga fora uma casca de banana. O seu substituto, indicado pelo presidente do Conselho, também durou 15 minutos. Ali no Conselho de Ética, a gente viveu momentos da velha Bolívia das ditaduras militares. O presidente era trocado em poucos meses. Assim foi o Conselho de Ética. É uma desmoralização para um órgão tão importante. Eu diria, parece que querem transformá-lo em Conselho de Estética e Decoração, mas nem isso, porque a balbúrdia, a confusão, a bagunça, a feiura, não tem nada a ver com estética nem com alguma decoração mínima. Parece que os escrúpulos sumiram daqui. E talvez o símbolo maior disso não tenha sido nem essa sessão quase que falimentar do Conselho de Ética. Foi ontem a sessão daqui, independente do mérito. Fazer uma sessão parlamentar, onde o parlamentar não tem direito a palavra, ninguém, à exceção do presidente, falou. E onde o direito do voto aberto, que, aliás, é garantido a todo aquele que não vê o voto secreto previsto na Constituição, como é o caso de decisão, eleição de comissão especial para impeachment. Não está escrito na Constituição que esse voto tem que ser secreto. E o ministro Ayres Brito falou, para quem quisesse ouvir hoje, está nos jornais, o voto aberto é a regra. Portanto, já tivemos uma anti-sessão parlamentar e hoje uma anti-reunião do Conselho de Ética. Tempos difíceis, cartas embaralhadas, sinais trocados, tudo demorando em ser tão... Presidente, na questão...